Sim, segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo E o Dave Nen KKK I'm not a man, bitch Tch, 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 shui Ficou acordado até tarde secando o mengão? Fiquei piranha O Flamengo tomou no cu Se fudeu Vai tomar no cu Vai tomar no cu, Flamengo Tudo por culpa daquele velho asqueroso Tomara que ele tenha problema de próstata Daí vai logo pro inferno de uma vez por todas Tô sentindo uma coisa Tô sentindo uma coisa Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Tô sentindo uma coisa Tô sentindo uma coisa Tô sentindo uma coisa Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Tô sentindo uma coisa 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 E o Flamengo se fudeu! 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 Uma pergunta! Se pergunta! E o Flamengo? Se fudeu! É o quinto pênalti! Landazuri bateu! O Independiente Del Valle é campeão da Comebol Recopa Sul-Americana! Vergonha! 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 Tive sem vergonha! Fico muito triste com a notícia dessas! Eu fico muito triste com a notícia dessas, filha da puta! 스트� 광iria da Comebol Recopa Sul-Americana! Sb titula-en-a-rump-lí-la! Sb titula-en-a-rump-lí-la! The Framengo a dar um fã-dump-lí-la, E o Flamengo a dar um fã-dump-lí-la, Basta! Chó! A tua hora vai chegar!